A CIDADE NO BRASIL Eu fico muito satisfeita de vê-los tão unidos, não sou praticante, não sou pregredadora do esporte, mas é uma unidade que nos alegra. A letra é grande para facilitar a leitura, mas é pouca coisa. Iniciar a praticar algum esporte é uma decisão que geralmente as pessoas tomam para ficarem com o corpo em forma, para atender uma orientação médica, ou por modismo mesmo, ou por algum outro motivo qualquer. Mas há algumas pessoas que fazem da prática esportiva uma opção pela igualdade social. Pois no esporte, especialmente no tatame, não há pessoa rica ou pobre, culto ou iletrado, branco ou índio, pessoa deficiente ou não. No esporte há, na verdade, pessoas eficientes. Por esses motivos, e muitos outros aqui não expressos, em nome do Júnior, gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, aos familiares, aos alunos e ex-alunos da Academia Pitbull. E ao professor Eric, que é um homem determinado e especial. Agradecer, pois a atenção, a paciência, as broncas e até os desestímulos de quem quer que seja, contribuíram para que o Júnior, que nasceu saudável, mas que após uma enfermidade, suas sequelas e até erro médico, o fizeram uma pessoa com alguns comprometimentos. Mas, que no tatame, demonstra que não é especial, deficiente ou eficiente. Mas sim, que através do esporte, é possível ser uma pessoa sem qualquer outro adjetivo, apenas uma pessoa. E enfrentar as imposições de uma sociedade que muitas vezes é preconceituosa. O jiu-jitsu permitiu que o Júnior superasse seus próprios limites e continuar levando a vida com um significado precioso. E com essas palavras, em nome do Júnior, nós gostaríamos de agradecer a todos. Aplausos Parabéns, Júnior! Aplausos 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 e a faixa preta. Obrigado. Juro, obrigado por ter aceitado, cara, ter deixado eu te ensinar o Egito. Hoje eu tenho uma honra maravilhosa hoje em dia, que é estar capaz de você. Não tem honra maior do mundo, entendeu? Daqui pra frente, cara, eu sou muito sincero, com você, com todo mundo, daqui pra frente, cara, você escolhe, quer ficar do meu lado, quer seguir seu caminho do jeito que quiser. Se estiver do meu lado, te agradeço mais ainda. Mais ainda. Porque vai ser, meu irmão, mais histórico pra mim. sempre. Não desiste, não. Isso aqui é só o começo. Você está voltando lá e vai ficar branco lá. Porque hoje em dia, grau em grau, entendeu? A gente fica mais experiente, a gente tem mais força. então, pô, eu tenho a honra, entendeu? agradecer você por tudo no dia a dia. Tá bom? Aprendi muito com você. Você pensa que você aprendeu muito. Eu aprendi muito. E não vou desistir duplo em você. Como eu te falei a primeira vez, não, você não vai parar. Você vai voltar e vai treinar. Da sua mão você machucou, eu vou parar de treinar. Gente, eu falei, não, não vai. Vem pra cá, fica do meu lado aqui. Não precisa treinar, não. Só fica do meu lado. Depois daquilo ali, cara, pra mim, foi tudo. Tá? Obrigado. Obrigado mesmo. Tá bom? Eu estou ligando a palavra para mim. Não vou ficar muito. É a palavra. Ponto. Muito, muito, muito. Aplausos. Obrigado. 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 Vem cá, Eric.